Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvali. 8 horas e 57 minutos de volta com o JO desta segunda-feira para conversar com ele, Gustavo Duvali, que comenta agora sobre os 60 anos do golpe militar no Brasil. O noticiário econômico um pouco pobre tendo em vista o final da Semana Santa, que culminou com a Sexta-feira Santa da semana passada. A gente vai lembrar um pouco do ponto de vista político, se vocês me permitem. Quem tem menos de 60 anos não viveu o golpe militar de 64, que fez ontem 60 anos de idade. Na realidade, o golpe não foi dia 31 de março. Dia 31 de março, o general Olímpio Mourão saiu com suas tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio, com a intenção mesmo de fazer um golpe militar. Mas ele teve resistência do primeiro exército, que a sede era no Rio de Janeiro, que enviou, inclusive, soldados para cercar os soldados do general Mourão na divisa com Minas Gerais do Rio de Janeiro. Mas aí, na noite do dia 31, ou seja, 31 para 1º de abril, o comandante Cruel, comandante do 2º Exército com sede em São Paulo, se aliou, vamos dizer, aos que queriam derrubar o governo. E isso pendeu totalmente para o lado dos militares, já que não dava para aguentar dois exércitos, tendo em vista que o 3º Exército do Nordeste e o 4º Exército em Porto Alegre já tinham aderido ao golpe militar. O presidente Lula vetou manifestações por parte do governo no aniversário de 60 anos do golpe militar, que eu acho um equívoco, porque a gente não pode esquecer o que é que uma ditadura faz com um país como eu, que tinha 13 anos na época desse golpe militar. para viver, nos anos seguintes, ou nos meses seguintes, o que foi realmente um regime ditatorial no Brasil. Não muito diferente do que está acontecendo hoje na Venezuela, onde os militares mandam tudo, o presidente simplesmente comanda o grupo militar. E no Brasil houve mesmo torturas, houve exageros de ambos os lados, de modo que a gente tem que torcer e acreditar que coisas desse tipo não mais acontecerão. Então, eu acho que o golpe militar de 31, ou 1º de abril de 64, tem que ser lembrado mesmo, para que a gente não permita que o Brasil passe novamente por situação semelhante. Um abraço a todos e até amanhã.